Você sabia que a cenoura é uma super aliada para a saúde dos seus cabelos? E que você juntando o uso da cenoura com o seu cronograma capilar, você consegue acelerar o crescimento dos seus fios? Se tu não sabia, gata, tu vai saber tudo agora, vem! Fala comigo, sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aqui o like. E se você não me conhece, prazer, eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, quem diria que a mistura de açúcar e cenoura ia deixar os seus cabelos os fios mais lindos do mundo? Pois é, essa misturinha milagrosa tem vitamina A e B e C, que acelera o crescimento dos seus fios. Além disso, tem beta-caroteno, magnésio, ferro-cobre e zinco. Gente, olha quanta coisa boa tem nessa misturinha milagrosa de açúcar com cenoura. Também conhecido como mel de cenoura, que além de deixar os seus fios brilhosos e saudáveis, fortes, também ajuda a ir com pontas duplas e a proteger do sol, da chuva, da poluição, dos filtros UV. Pois é. Raios UV! Falei errado, gente. Desculpa. A forma de utilizar o mel de cenoura é super fácil. Você vai colocar aí de duas a três colheres, para duas a três colheres de máscara capilar, livre de parabéns, misturar, aplicar nos seus fios lá, que já deve estar limpo com o shampoo, deixar agindo de 20 a 30 minutinhos, enxaguar e condicionar. Ah, e você também pode estar utilizando essa mistura maravilhosa que já vou te ensinar como é que se faz, como pré-pull também, gente. Tem gente que usa aí, coloca no seu pré-pull e dá super certo. Eu adoro. E agora vamos para a receita de como fazer o mel com cenoura, né? Que é açúcar e cenoura, mas que vira um melzinho e esse que é o tsururu da parada. Antes de eu te falar o passo a passo dessa receita, compartilha esse vídeo com uma amiga sua que ama cuidar do cabelo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder essas dicas maravilhosas, tá bom? Vamos lá, passo a passo, agora. Cenoura, ó, pode ser a cenoura assim, cortadinha, pode ser menorzinha, pode ser ralada. E açúcar, tá bom? O açúcar pode ser açúcar que você tiver em casa, qualquer tipo de açúcar que você tiver em casa. E colocar, gente, vamos colocar num pote de plástico ou vidro, tá? Não coloca nunca de alumínio, porque senão você vai estragar sua receita. Tem que ser plástico ou vidro. Então, eu vou passar pra cá. Vamos colocar primeiro a cenoura e depois a gente vai colocar o açúcar por cima, assim, ó. É só isso. Aqui tem quatro colheres de açúcar, tá, gente? Pode colocar aí de duas a quatro colheres. Eu gosto de colocar sempre quatro, porque pra mim é assim que a receita fica boa. E, ó, depois que você fez isso, passou todo o açúcar pra cá, é só tampar, tá? E esperar esse açúcar derreter. Você pode deixar guardado num lugar longe de luz, tá? De luz de sol, de claridade. Mas também não precisa ser tão escuro. E aí, você espera o açúcar derreter e já pode começar a usar o seu mel de cenoura. Então, gata, no final, ó, vai ficar assim, ó. O açúcar vai derreter todinho, vai ficar assim, ó. Tá? Laranjinha. O meu tem três dias. Eu deixei três dias. Eu gosto de deixar três dias pra que, assim, a propriedade, né, da cenoura venha toda pro melzinho. Pro açúcar e vira esse mel, ó, gente. Ó como é que vira um melzinho, ó. Ó. Tá vendo? Vira um super melzinho, ó. Aqui tem um pouquinho que caiu aqui, ó. Vou mostrar. Ó, 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 ó. Ó como é que vira um melzinho, gente, olha. Vira um melzinho. Hiper gostoso. Se você quiser, cara, pode botar também numa vitamina, num suco, pra aproveitar as propriedades, né. Mas lembre de sempre utilizar uma colher de plástico e não utilizá-la, né, cheia de creme. Tem que colocar a colherzinha limpinha. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Usem e abusem do mel de cenoura, que seu cabelo vai crescer muito, vai encorpar muito, vai ficar muito lindo, maravilhoso. Tudo de bom. Super top, tá bom? Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui, mas eu volto segunda, quarta e sexta, às oito horas, aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.